Ter comissário Faustino da Costa, PNTL e a Unidade Polícia Fronteira lhe equipamento adequado a assegurar o coronavírus. Mas que não é, PNTL continua o serviço ao mudo com o parceiro Cira e o Ministério da Saúde, onde a bela foi fatta com o coronavírus a toda a equipe do Timor-Leste. Comandante-geral, a questão, a foi informa o serviço PNTL no segurança, Rai Laran, com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana. Neste momento, a polícia lhe viu a fronteira, só ia botar ruas, equipamento básico que não vai ser aí. E segundo, a matemática, a matemática protege, botar ruas dentro, luas ou máscara. Lhe viu, lá ia botar, botar, balo, não é que não vai. E a minha parceira, nós agora deslocavamos, hoje, já para tu, haré, essa necessidade de estampar, e tá tudo completa. Lhe viu a segura pessoal, deve ser o serviço, já era, será pronto. Tuerdados, né, da Unidade Polícia Fronteira, né, be serviço e a fronteira, a mutu catos rata e sin. Lolita Cabral, Tito Livio, G.M.N.